e agora vocês têm a gente teve lá pouco tempo né filmando um pouco dos do que aconteceu ali de documentando um pouco do da tecnologia que foi colocada no intell e cara se investir em tecnologia sim investir em tecnologia eu queria saber um pouco como é que o prédio é todo tecnológico você citou uma coisa quando a gente tava lá que o prédio é uma grande sala de aula como é que isso funciona que que eu como é que vocês pegaram esse mundo de tecnologia e conseguiu reverter os alunos e professores o intell ele está dentro do ipte dentro do instituto de pesquisas tecnológicas do estado de são paulo então a gente tem dois prédios um prédio de bem-estar onde a gente tem todas as atividades que precisam acontecer em paralelas acadêmicas a gente tem restaurante vestiário a sala de atendimento psicossocial enfermaria todo todas essas essas infraestruturas necessárias para o dia a dia fora do acadêmico e a gente tem aquele grande prédio que é o nosso prédio acadêmico de todas as salas de prédio de aula laboratório biblioteca auditório estão esse prédio integrado de uma maneira que o que acontece a palestra que acontece no auditório ela pode ser vista e as pessoas que estão em outros ambientes podem além de ver escutar obviamente podem interagir então como a gente não ia conseguir colocar mil alunos ao mesmo tempo né porque a gente vai ter mil alunos daqui a três anos quando a gente não conseguir a gente falou bom vamos transformar vamos pegar tudo de tecnologia que a gente puder e vamos transformar o nosso prédio numa única numa única coisa então se a gente tiver uma aula acontecendo no auditório todo mundo que está dentro do auditório todo mundo que está na arquibancada todo mundo que está em cada uma das salas de aula se você tiver em casa você consegue participar então você consegue perguntar ouvir assistir é é um é uma coisa só é isso também entra então a gente pensa nisso num prédio como um todo então prédio inteira é um prédio interativo na 360 funcionando e se você der um zoom e foi para uma sala de aula a sala de aula exatamente da mesma maneira então as nossas mesas também são 360 cada mesa ela tem a sua conexão individual cada sala de aula também tem então eu consigo eu tenho tecnologias espalhadas em todos os lugares e não são tecnologias cabeadas né é tudo wi-fi então tem um sistema bastante inovador e tecnológico para não faria nenhum sentido né a gente ensinar tecnologia sem a melhor tecnologia a gente a gente é muito importante não negócio é o lugar é sensacional porque a arquitetonicamente falando é muito bonito é muito bonito ele ele cheira a inovação quando você chegar lá a primeira coisa que eu vi já parecia uma grande startup porque é um prédio de mais de 120 anos né então quando quando um galpão é um galpão com mais de 120 anos quando eu comecei aquela aquela obra em julho do ano passado só só tinha uns fornos lá dentro assim com mais de 20 toneladas então a gente retirou todos esses fornos e a gente construiu dois andares e só sobraram as paredes assim né o externo sobre o dentro a gente trocou a gente a gente trocou o telhado e a gente fez fundação e construímos dentro tudo aquilo que você viu mas só sobrou os tijolinhos né de 120 anos são lindos tem um negócio foi incrível sensacional e junto um pouco de rústico com moderno assim o negócio ficou muito legal e aí e aí e aí e aí